Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo, pela disponibilidade, enfim, valeu demais por separar aí um minutinho do seu dia para estar aqui com a gente curtindo conteúdos de Assassin's Creed. Para ser mais exato, Assassin's Creed Mirage, o novo jogo da Ubisoft que a gente está cobrindo aqui há um ano já e que está próximo de ser lançado, entregue nas nossas mãos para a gente poder degustar e matar aquela saudade, aquele feeling gostoso do que foi Assassin's Creed um dia, já que o game promete trazer de volta todos aqueles pilares que fizeram da franquia o que ela é hoje. Bom galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero estar falando um pouquinho para vocês aí rapidinho sobre uma curiosidade, na verdade, que compartilharam comigo, me marcaram numa postagem lá do Twitter e que eu fiquei impressionado, mano, eu não sabia, né? A gente viu uma imagem durante o trailer de história, se eu não estiver enganado, né? E para mim era uma imagem normal, tal, onde o... Ia falar o bike. Onde o Bassin, ele está com o camelo olhando uma estrutura, tal, e para mim aquilo lá, ok. Mas, aparentemente, aquela estrutura é mais do que parece, é algo histórico e a gente vai estar vendo isso aqui hoje, tá? Peço para vocês que deixem, por gentileza, o like, tá? Se você gostar do conteúdo depois, não precisa deixar agora não, mas se você gostar depois, durante o vídeo, se estiver interessante para você, deixa lá. E se você está aqui pela primeira vez, fique à vontade, sinta-se em casa, a casa é sua, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Ó, saca só, é sobre isso aqui que eu estou falando para vocês, mano. Nessa imagem, né, uma imagem do trailer de história, muito bonita, por sinal, tá? E aqui a gente vê o Bassin, né, certamente é o Bassin, em cima da montaria, camelo, beleza? E olhando para uma estrutura muito louca, né, que na minha cabeça, mano, tipo, tá, é nada demais e pá. Mas, depois de uma publicação, vou mostrar a publicação do Twitter, tudo certinho, né? Inclusive, muito obrigado, os maninhos que me marcaram na publicação. E não é algo, algo simples e apenas à toa não, tá, galera? Realmente faz parte de um monumento histórico. E isso que é gostoso, Assassin's, né, cara? Assassin's é gostoso por conta disso, cara. Muitas das coisas que eles colocam no game é baseado, sim, em história real. Desde o primeiro Assassin's, essa franquia, ela dá uma aula de história pra gente. E eu confesso pra vocês que eu aprendi muito sobre diversas culturas jogando Assassin's Creed. Acredito que vocês também, né? Comenta aí qual foi a sua experiência mais interessante com fatos históricos dentro da franquia Assassin's Creed que eu quero saber, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o tweet que me marcaram. Tá aqui, ó. Deixa eu ver quem foi o maninho que me marcou pra eu agradecer ele. Será que tá aqui? Bom, deve estar em algum lugar aqui. Mas vamos lá. Assassin's Underline M foi quem publicou isso aqui. E ele tá contando pra gente um pouquinho da história dessa imagem, cara. Olha só. Aqui é em jogo, né, em game. E aqui é a estrutura original. Olha que legal, cara. É de fato a mesma estrutura. Saca? É a mesma estrutura. E vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. Deixa eu fechar aqui pra que vocês possam ler também. Olha lá. Deixa eu aumentar também, né, Calil? Aí fica melhor pra todo mundo, né? Este local mostrado na demonstração de jogabilidade de Assassin's Creed Mirage é provavelmente o Ziggurat de Dur-Kurigalzu. Um monumento babilônico construído no século XIV pelo rei Cassita Kurigalzu. Aí aqui ele tá falando um pouco mais. Vamos ler tudo, vamos ver. O monumento em si é um remanescente da antiga cidade de Dur-Kurigalzu, situada a oeste do centro de Bagdá. A cidade foi construída pelo rei e foi um assentamento significativo na época. Olha que imagens atuais, né? No entanto, foi abandonado após a queda da dinastia Cassita no século XII, servindo de farol para as caravanas e viajantes, sinalizando a chegada a Bagdá por muito século depois. Ó, o Mairul que marcou a gente aqui. Obrigado, Mairul. Tamo junto, meu lindo. Tamo junto. E aí eu peguei, galera. Eu quero ler junto de vocês. Eu só peguei algumas referências aqui, ó, sobre o artefato e eu quero ler com vocês. Não li ainda, tá? Vamos estar vendo junto isso aqui. Deixa eu pegar meu óculos, cara. É, idade, né, mano? Não adianta. A curiosa construção babilônica que já foi chamada de Torre de Babel. Olha aí. Nos arredores de Bagdá, no Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, uma curiosa formação surge no meio de um descampado. De longe, pode até parecer apenas um arenito criado naturalmente pela chuva e pelos ventos, mas uma antiguíssima estrutura de tijolos mostra que aquilo já foi uma construção de destaque na região. Se você não se lembrou das aulas de história, essa é a região onde ficava a antiga Mesopotâmia, que tinha como templos os zigurates. Eles eram feitos com um núcleo mais resistente de tijolos queimados, enquanto o exterior era construído com tijolos cozidos ao sol, portanto, menos resistentes. E seguia um formato piramidal, mas com a parte superior bem mais plana do que as pirâmides tradicionais. Esse zigurate em questão ficava na antiga cidade de Dur, Curigauzu e seguiu por volta de 3.000... Surgiu, né, por volta de 3.500 anos atrás, quando os cassistas... Cassistas? Cassita? Agora não sei. Dominavam o Império Babilônico. O zigurate de Dur, Curigauzu era uma homenagem ao principal deus da Babilônia, Enlil, enquanto a cidade servia como fortaleza e proteção da principal rota de comércio que levava até o Afeganistão, que na época era uma das maiores fontes de lápis azules. Uma pedra semi-preciosa atualmente, mas que na época valia uma fortuna. Aqui mostra, né, mais uma imagem, certo? Olha aí. Há muito tempo, uma imagem bem antiga. Durante o século XIX, olha aí. Torre de Babel. A cidade de Dur, Curigauzu foi dizimada por volta do século XII, quando os Elamitas a invadiram e destruíram tudo. Com o tempo, as construções mais externas do zigurate também sofreram a ação do tempo, restando apenas o miolo do templo, que é o que a gente vê no game e nessas imagens mais atuais. Porém, ele está extremamente erodido e corre o risco de desmoronar a qualquer momento. Em tempos áureos, o zigurate de Dur, Curigauzu tinha 60 metros de altura e uma área de 70 metros quadrados. Apenas o interior permanece em pé, mas nos anos de 1970, durante o governo de Saddam Hussein, alguns pavimentos foram escavados no entorno da construção e a área externa do zigurate foi restaurada. Durante os séculos, após o fim de Dur, Curigauzu, o zigurate serviu de ponto de referência para as caravanas nômades e comerciantes. Já aventureiros ocidentais que primeiro chegaram à região apelidaram a construção de Torre de Babel em referência ao mito descrito no livro de Gênesis da Bíblia. Mas não é isso, tá? É só um apelido que colocaram, tá? É um apelido que eles colocaram no monumento, mas originalmente não era a Torre de Babel, tá, pessoal? Que fique claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagens primeiro, né? Cara, isso aqui é absurdo. Eu quero ver se eu encontro alguma imagem que... artística mesmo, retratando como ele era originalmente, cara. Será que existe isso? Aqui a gente só tem imagens, né? Antigas e atuais, mas... será que era isso aqui, ó? Ah, galera, ó... provavelmente... deixa eu só... ó... provavelmente... era algo assim, ó... Deixa eu tirar a minha câmera aqui para melhorar para vocês, ó... Ó, estão vendo aqui? Deixa eu aumentar... Esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Uma maquetezinha, tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui, ó... Mas, aparentemente, esses ziggurats eram algo semelhante a isso aqui que vocês estão vendo, ó... Obviamente que toda essa parte, né, feita de tijolo cozido ao sol, aquela coisa toda que eles falaram ser menos resistente, foi tudo detonado. E só existe, como a gente viu aqui, os miolos, né? Deixa eu voltar... Tem mais exemplos. Eu passei por alguns aqui, mas se eu não achar outros aqui... Ó, tem vários aqui, ó... Tá vendo aqui embaixo, ó... Ó... Ziggurats, ziggurats... Olha aqui... Olha aí, pessoal... Então, ao que se entende, né... Aquele... ou aquele resto, certo? Era de algo semelhante a isso aqui, ó... Cara, irado, né, meu? Cara, quanta coisa... Às vezes eu fico imaginando, galera... Quantas e quantas coisas foram perdidas no tempo no qual o ser humano fez. Eram incríveis e hoje nós não temos nem um percentual, né... Do que aquilo representava de verdade. Olha isso aqui, mano. Era mais ou menos uma parada assim, galera. Olha que absurdo. Que coisa mais linda, mano. Olha isso. Cara, eram uns bagulhos muito doidos. Quer ver se eu colocar aqui, ó... Ziggurats... Ziggurats, só Ziggurats. É, ó... É uns bagulhos doidos, cara. Ó... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu colocar do lado. Velho, olha isso aqui. Isso aqui aparentemente é algum... Um... Um Ziggurats, né... Que resistiu um pouco mais ao tempo. Não sei, não posso afirmar. Mas aquele em questão... Né... Aquele que a gente tava vendo... Deixa eu voltar aqui. É o de Dur... Curigalzu. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo rápido. De uma galera que tava visitando o lugar. Saca só, mano. Olha que bagulho sinistro, cara. Lindo, 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 lindo de morrer. Lembrando que tudo isso aqui, ó... Ao lado, esses tijolinhos foram construídos agora, tá? Pra proteger o lugar e tal. Mas o original é esse ao fundo, ó. Olha isso, cara. Quantos buraquinhos aqui, né... Que deviam ser portas. Sei lá, mano. Como é que funcionava isso aí. Cara, que absurdo. Deixa eu tirar aqui. Mas, ó... Cara... É espetacular, mano. Espetacular. Esse vídeo aqui em questão, né... Eu vou tá deixando aqui na... Na descrição do nosso vídeo. Pra que você possa ver o vídeo desse pessoal que foi lá visitando. Tá, e tal. E olha aqui, mano. Eles mostrando o detalhe do bagulho, mano. Eles tão debaixo da construção, aparentemente. A imagem tá bem... Bem ruinzinha, né... Mas, pô... Já dá pra gente ter uma... Ter uma noção de como era... Gigante. De como era gigante, cara. Eu acho lindo demais, mano. Eu fico... Eu... 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 Eu piro, cara. Eu piro, eu piro nesses... Nesses lances todos, assim. Eu fico... Eu fico doido, cara. Eu acho muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas e aí? Você sabia, né... Dessa curiosidade? Não sabia? Comenta aí, cara. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é um lugar onde eu vou tá visitando em Assassin's Creed Mirage quando eu estiver jogando. E se eu não tiver enganado, nós também vamos ter aquele grande monumento de Samarra, né? Porque é dito já que os pais do Bassin são de Samarra, né? Aquele brochezinho que ele usa no peito é de um vitral de Samarra. E se você der qualquer pesquisada aí, coloca assim... Mano, só você colocar Samarra, monumento de Samarra e tal. Existe até hoje, é enorme, é lindo. E eu acredito que, por citar Samarra, talvez, nós tenhamos acesso a essa região. E se for, se tiver mesmo, né? Obviamente, eu vou tá indo até o monumento. Vai que tem alguma coisa lá. Sei lá, mano. Sei lá. Seria muito lindo, né? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau.